Música Em todas as nossas batalhas, dentro e fora de campo Em cada pequena vitória e nas grandes conquistas, sempre contigo Nosso amor é gigante, porque pulsa em milhares de corações O que sinto por ti, nem sei como falar Melhor gritar a plenos pulmões, pra sempre vou te amar É orgulho, alegria, paixão, tudo junto e misturado, num sentimento imenso Que inspira, liberta e empodera Que nos deixa ainda mais fortes e ainda maiores É mais que futebol, é sonhar e chegar lá É ser emocionado, é compartilhar as tensões, as comemorações, o sorriso e o choro É soltar a voz e cantar em coro Sou colorada Sou a história Sou as glórias Sou o Inter Para sempre Porque Vivo em ti 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 Vivo em ti